Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça concede a Bescorpos para vereador suspeito de cobrar propina para liberar cadáveres. O vereador e perito do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, Gilberto de Oliveira Lima, foi denunciado por associação criminosa e por oferecer vantagens indevidas por conta do cargo que ocupava. De acordo com a denúncia, o esquema de propina para liberação de cadáveres foi implantado quando ele era diretor-geral de um posto da Polícia Técnico-Científica. Gilberto Lima foi preso e afastado do cargo público no ano passado. Mas a defesa sustentou que não foram apontados indícios concretos da participação dele no esquema que justificasse a prisão preventiva. E ressaltou ainda a falta de evidências de que ele teria ameaçado testemunhas ou interferido na colheita de provas. E assim, sua liberdade não poderia oferecer risco à ordem pública ou à aplicação da lei. Os ministros da quinta turma acataram o recurso da defesa. E consideraram ainda que o afastamento do acusado do cargo público impede que ele volte a cometer o suposto crime. Por unanimidade, a quinta turma substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares.